Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje eu quero falar de uma passagem bíblica, no livro de Eus, capítulo 32. Diz assim, vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, eles intentaram fabricar um bezerro de ouro. E Ariel mandou que o povo trouxesse ouro, prata e tudo mais para fabricar ali um bezerro de ouro. Amados, nós estamos hoje, nessa data, nesse período, Israel vive um dos momentos mais críticos. Israel começou 21 dias de jejum, de oração, exatamente nesse período, dessa semana que começou. E Moisés sobe o monte nesses dias. Hoje Moisés estaria em cima do monte. Quando Moisés chegou no monte, Deus cobriu o monte, passou a nuvem. E ele, durante 40 dias, pediu perdão a Deus pelo grande pecado que o povo cometeu, de fabricar o bezerro de ouro. Para entender melhor a história, Deus tirou o povo do Egito, encheu suas mãos de riqueza, de pedras preciosas, de ouro, de roupas. E no meio do caminho, Moisés subiu o monte para buscar as tábuas da lei de Deus, dos dez mandamentos. Nesse período, eles achavam que Moisés estava demorando muito e resolveram, então, fabricar um deus. Observe, com aquele ouro que Deus deu, com a riqueza que Deus deu, eles fabricaram um bezerro de ouro. Quando Moisés chega e vê aquele encampamento todo, aquela música e tudo mais, ele disse, meu Deus, eles não puderam esperar os 40 dias. Então, foi um pecado tão grave, tão grave, tão grave. Moisés quebrou ali as tábuas da lei, quebrou ali os dez mandamentos, quebrou as pedras com todos os mandamentos. E ali morreram, uma multidão de pessoas morreram por causa daquele pecado. E Moisés, então, sobe de volta ao monte para orar mais 40 dias para Deus perdoar. Você acha que Deus perdoa? Foi muito difícil Deus perdoar esse pecado. Então, Deus disse para Moisés, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo e vou te dar uma geração de ungidos. Moisés parou na frente de Deus e disse, Senhor, não, 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 não mata esse povo, Senhor. Perdoa esse povo. 40 dias e 40 noites que Deus, Moisés, orou, Deus disse, tudo bem, eu vou dar um castigo parcelado. Cada geração vai pagar um pouco desse pecado. Então, a cada geração, nesta data, que vai até o dia 9 de ave, que depois eu vou explicar nas próximas meditações, acontecem coisas desastrosas ali em Israel, com o povo judeu em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, duas vezes, o templo sagrado lá em Jerusalém foi destruído nesta mesma data. Então, é algo grave que todos os anos, na mesma época, eles ficam assustados com essa data, com esse tempo. Por isso eles fazem 21 dias de jejum, de oração, e nós também vamos fazer. Mas eu vou se perguntar, por que vamos fazer? Porque, da onde você acha que vem essas pragas que acontecem no mundo todo? São coisas erradas, pecados que foram cometidos no passado, e que nós precisamos pedir perdão a Deus, e que nos proteger disso. Então, iniciamos os 21 dias agora, de jejum de Daniel, e depois vamos a 40 dias buscando a Deus nesse período. Pedindo que Deus proteja o nosso povo, nossa nação, dessas pragas. Quer orar comigo? Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que nos abençoe, e nos proteja, de toda influência, do bezerro de ouro, e nos guarde desse pecado maldito, que atingiu o nosso povo, a nossa gente. Esse pecado que tem trazido, castigo de geração em geração, atingindo especialmente o povo judeu, e também todo o povo que estava com ele, os povos da terra. Guarda nossas vidas, guarda nossa família, guarda nossas empresas, nossos trabalhos, guarda nossos filhos, guarda nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, e que Deus te proteja, e nós, apóstolo e profetas, iniciamos uma caminhada no monte, de 40 dias, assim como Moisés, foi os 40 dias, nós vamos ficar, esse lugar aqui, vamos buscar a Deus nesses 40 dias, com todos os nossos intercessores, esse lugar tão lindo, maravilhoso, que Deus nos concedeu o monte. Deus abençoe vocês. Shalom. Shalom. Deus abençoe você. Uma ótima semana, e fique aí com essas imagens lindíssimas, desse monte maravilhoso, que Deus nos deu. Jesus abençoe você, Obrigado.